Quer uma conta com milhões? Ou para sua própria conta, com dinheiro, trajes, coleções ou carros mods? Mesmo com limite diário 100% garantido. Trabalho com serviços. Te contas, desde 2016, mais de 50 fotos de amigos e clientes que compraram garanta já o seu. E aí pessoal, sua alegria. Hoje eu vou ensinar pra vocês aí como pegar carro diretamente no complexo, tá galera? Vocês vão bugar lá no cassino e vai pegar os veículos aqui no complexo, beleza galera? Pra isso você vai precisar do seu amigo, né? E de um complexo, o meu complexo aqui é no Lago Zancudo. Eu acho esse aqui o melhor complexo, tá galera? E pra isso também vocês vão precisar de carro de rua, né? Eu vou roubar um carro de rua aqui pra mostrar pra vocês. O complexo você consegue pegar até 7 veículos, tá galera? Então você pega 7 carros de rua. Pode pedir pro seu amigo trazendo os carros de rua e trazer aqui, ó. Você vai encher o seu complexo de carro de rua. São 7 veículos, tá? Aqui vocês conseguem pegar carros normais. Alguns carros da Arena, tá? Eu vou deixar o link da descrição aí de como pegar qualquer tipo de veículo, né? De compra com avião, carro especial, qualquer veículo, beleza galera? Aqui é só carro normal, tá? Eu tô pegando carro de rua aqui pra mostrar pra vocês. Eu já peguei alguns carros aqui, tá? Eu só vou pegar um carro pra mostrar pra vocês. Selecionei um carro... Peguei o carro de rua, né? Já tem um Tornado aqui. Vou colocar aqui outro carro, beleza? E agora galera, aqui mesmo eu vou mostrar pra vocês como fazer o teleporte. Vocês vão em ícones do mapa, opções de ícones do mapa, serviços, né? E todos aqui tem que tá exibir, tá galera? Coloca todos exibir, né? Além disso, você vai seguir a Anawak, beleza? Eu vou mostrar pra vocês aqui, vou fazer o teleporte, né? Aperta opções, tá? Ó, os ícones não tá aparecendo. Deixa eu sair daqui do complexo. Vou ver se aparece lá. O meu amigo, ele vai chamar o Easy, qualquer veículo que consiga capotar o meu carro, tá galera? Então precisa de um amigo pra te ajudar aí a virar o carro. Eu saí aqui, né? Apertei, ó, tem um monte de missão. As missões azuis, né? É a que eu preciso pra fazer o teleporte. E eu vou diretamente no cassino lá, tá galera? Ó, fiz o teleporte, né? A primeira confirma, a segunda cancela, beleza? Vocês vão precisar do cassino, né? Do cassino, não, da penthouse, tá galera? E além disso, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Cheguei aqui, né? Fiz o teleporte. Eu vou mostrar aqui, ó. Abre o celular, vai na internet, né? Pra comprar a penthouse é aqui, né? Você vai aqui, ó. Penthouse, compra qualquer uma, tá? E além disso, galera, você vai abrir a internet do celular. Vai em viagens e transportes, né? Vai em elitas. É organizar pro preço. E você compra esse Maverick aqui, beleza galera? Ó, comprei. Eu já tinha comprado antes, tá? Antes de fazer o glitch, você tem que comprar esses aí, beleza galera? Que você vai usar pra fazer o glitch aqui. Então vamos lá. Meu amigo tá esperando lá no complexo, né? Que ele vai me ajudar a fazer o teleporte, tá? Aqui você vai entrar na penthouse. Entrou na penthouse, galera. É super simples. Eu acho melhor do que você bugar na freeshop. Né? Você não precisa fazer aquelas sete missões lá da freeshop. Chegou aqui no telefone, galera, ó. Apareceu uma mensagem aqui. Por enquanto eu não posso apertar a setinha pra direita. Mas sem pressa, galera. Anawak e deixa na mensagem dela. Cada um tem seu tempo aqui, tá? Então vamos lá. Deixei na Anawak. Aperta X e vai a setinha pra direita. Setinha pra direita, né? XXX confirma tudo. Aqui não vai dar certo porque não apareceu essa setinha aqui, ó. Pressione para acessar o serviço do telefone. Agora sim. Aí espera a mensagem aparecer. Esperou a mensagem aparecer? X e a setinha pra direita. Você viu lá que o boneco se mexeu, né? O boneco se mexeu, galera. Segura o menu de interação. Menu de interação. E ele vai atender o telefone. Agora segura a setinha pra baixo, galera, ó. Só segurar a setinha pra baixo. E vai bugar os dois menus. É o menu de serviço e o menu de interação. Beleza? É isso que a gente precisa. Vai apertando a setinha pra baixo, né? Apertou, o telefone sumiu. Sumiu, galera. É isso que a gente quer. Já deu certo. Agora, aqui, ó. Eu faço desse jeito, tá, galera? Eu vou no cassino. Eu dou a volta. Coloco o terraço. Dou a volta novamente. E vou sair da penthouse. Beleza? É isso que precisa fazer. Pelo menos eu faço isso. Se eu fosse bugar de com pra com, aqui eu seguro o menu de interação e chamaria o com. Beleza? Ó, centro de operações móveis e chamava o com. E ia lá na boate, né? Na boate da stripper, né? Só que aqui eu vou pegar pelo complexo. Beleza, galera? Aqui não precisa fazer nada. Entra no cassino de novo. Então, toda vez você vai ter que fazer isso, galera. Pra pegar os veículos do complexo, beleza? O ruim é que vocês tem que colocar sete carros de rua, né? E depois, quando encheu lá o complexo, você vai lá e coloca mais sete carros de rua. Então, o chato é isso. De compra qual não precisa. Porque você usa um carro grátis. Aqui você vai no atendente, solicitar aeronave e maverique, né? Aceita todos os pedidos aqui, todos os alertas. E você vai sair já com o helicóptero, beleza, galera? É isso que você precisa fazer. O meu amigo, ele já tá na missão, que é a missão mais próxima lá. Pra vocês saberem que tá bugado, galera, ó. Tá vendo o bidemapa aqui, ó? Ele fica desse jeito aí, tá? Aí aqui, o meu amigo já tá lá na missão. O que é que eu vou fazer? Aqui vocês tem que ir no estacionamento, galera. Ó. Chegou no estacionamento, aí você vai jogar aquela bomba adesiva. Né? Bomba adesiva aqui. Que o seu veículo, quando você ligar, o seu veículo vai aparecer aqui. Tem que ser veículo de rua, tá? Não pode ser veículo grátis. Jogo quatro bombas aqui. Vou jogar cinco, né? Ó. Jogar mais uma lá. Beleza. Agora o meu amigo vai me convidar pra missão, pro teleporte, né? Todos da sessão. E aí depois ele vai me expulsar, tá, galera? Ó. Abre o celular. Aceito o convite dele. Eu não cheguei a fazer o teste fazendo o teleporte. Tá, galera? Então eu não sei se funciona. Eu tô fazendo no modo de expulsar, né? Que aí minhas bombas, eu acredito que não vai sumir. Beleza. Aqui, eu vou pegar um carro de rua, né? Que ele consiga me virar. Deixa eu ver se aparece algum aqui. Pronto, galera. Aqui eu vou pegar um carro de rua, ó. Esse carro aqui é ótimo pra virar, né? Quer dizer, não é tão bom, né? O ideal seria aquele Regina, tá? O carro de quatro portas, beleza? Mas eu vou usar esse aqui mesmo. O meu amigo já tá lá embaixo, esperando, né? Pra me virar de ponta cabeça. O que você vai fazer, galera? Segura o menu de interação. Vai até o seu... A entrada do seu complexo, né? E aperta a bolinha. Tem que tá cheio, tá, galera? Se não tiver cheio, não funciona. Por isso que tem que colocar sete carros de rua. Apertou a bolinha, vai ficar nessa mensagem. Você vai pedir pro seu amigo te virar de ponta cabeça, né? Pode ser com o Easy, pode ser com o Panto, qualquer veículo. Ele já me virou. Você vai apertar X. Sai do veículo. Pode abrir o menu de interação, porque às vezes você entra aqui dentro do com, tá, galera? E agora você vai ligar no complexo, né? Você vai ligar no complexo aqui e solicitar o seu veículo, né? O veículo de rua, tá, galera? Enquanto isso, meu amigo já vai chamar o veículo que eu quero pegar, né? Que ele vai me passar. Ó. Liga no complexo. É esse mesmo. Beleza, galera? Ó. Ligou. Vocês podem esperar um tempinho, né? Que é o tempo que o veículo vai aparecer. Tô esperando o meu amigo chamar. E agora aperta a setinha pra direita, galera. Apertei a setinha pra direita, aparece. Seu veículo foi destruído. Beleza? O veículo foi destruído, galera. É exatamente isso que a gente quer. Que apareça essa mensagem mesmo, tá? E aí, o que que vai acontecer? O meu amigo, ele vai colocar o carro dele em cima do complexo, tá, galera? Em cima da entrada do complexo. E aí você vai lá, entra dentro do veículo, já era. Super de boa. Eu acho melhor esse método aqui, melhor do que da Free Shop. A Free Shop você tem que fazer as missões, beleza? Ó, tá vendo a polícia ali? Eu vou correr, né? Aqui, ó, você pode abrir o menu de iteração pra você não ser puxado. Aperta triângulo, né? Pra entrar dentro do carro. Entrou aqui, galera. Aperta a bolinha. Apertou a bolinha, você vai ser puxado. Tá? E aí é super de boa, galera. Tá vendo? Super fácil, tranquilo. O chato do complexo é que você tem que esperar o amigo se virar. E você tem que pegar carro de rua. Então isso é chato você ficar pegando sete carros de rua toda hora, né? De compra com, não precisa. O carro grátis já se transforma no carro que você pegou. E aí você só compra mais carro grátis. E o bom é que o carro já vai direto pra garagem. Aqui não. Aqui você tem que chamar o carro. Ó, apertou a bolinha, né? Já deu certo. Os veículos já tá aqui. Se você quiser, galera, o ideal seria você trocar de traje, tá? Eu vou trocar de traje aqui, ó, estilo. Troquei de traje, né? E vai aparecer aqui a bolinha carregando, ó, o autosave, beleza? Isso é bom, que aí já salva o jogo. Ah, e agora como é que eu faço pra bugar de novo, né? Tá vendo, ó, o veículo já tá aqui, ó. Deu certo, galera. Pra bugar de novo é só fazer o mesmo processo, beleza? Quem gostou deixa o like, se inscreve, né? Deixa no comentário aí o que eu posso fazer. Qual que é o próximo vídeo que eu posso estar fazendo pra ajudar vocês, beleza? E é isso aí. Fui!